Me promete amor sincero uma vida inteira Se eu fosse viver de imitador do Zezé eu ia passar fome Bem turma, na internet muita gente aí é influenciada Na internet não, não é no mundo né Muita gente é influenciada por esse cantor impressionante, incrível Que é o Zezé de Camargo Inclusive fiz um vídeo aqui, as notas mais altas do Zezé de Camargo recentemente Confira esse vídeo, tá passando aqui nos cards, muito legal pra você conferir Zezé pra mim é um dos maiores, aliás não né Pra mim é o maior cantor sertanejo de todos os tempos aí que já existiu O pessoal não concorda com esse meu comentário Tem muita gente que não concorda com esse comentário meu aí não Mas eu vou e defendo que pra mim ele é o maior que já existiu E a dupla de sertanejo que tem mais sucesso e tal E consequentemente um dos mais imitados aí e tal É imitado, tem gente que imita propositalmente e tem gente que imita inconscientemente E tem gente que tem a voz realmente parecida com ele Então nesse vídeo aqui de hoje estou aqui para comentar exatamente isso Pessoas que imitam, pessoas que tem a voz parecida e pessoas que... É isso mesmo, é pessoa que imita e pessoa que tem a voz parecida né E vocês aí no final vão votar e vão dizer Ó cara, o que mais parece é esse cara Que aí você bota um minuto que ele aparece Pra mim o que mais aparece é esse cara tal Aí bota um minuto que ele aparece, o segundo e tal Pra gente ver a minutagem aí O comentário que tiver mais curtidas aí é o que vai vencer a votação Esse cara que passou no Celso Portioli Ele imita muita gente cara, mas a imitação do Zezé acabou comigo quando eu vi Olha aí É que ele tá imitando o Chitãozinho cara Esse cara que é o Tony Max Gente, a imitação do Chitãozinho é muito igual Do Chororó, desculpa Que Chitãozinho, do Chororó Ele tá imitando o Chororó, desculpa Cara, mas olha o Zezé cara E por pensar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Ser divertente Inclusive depois da sexta desse vídeo aí Pô, acho que tudo que esse cara imita é incrível Mas o Zezé, gente do céu cara O Chororó e o Zezé são os melhores que ele imita, viu Só o que tem é vídeo aí da galera imitando ele Deixa eu ver se tem outro aqui do Tony Max imitando o Zezé de Camargo O negócio aqui hoje é o Zezé de Camargo Deixa eu ver aqui Tem aqui, tem aqui, Tony Max Ele tava na segunda Tony Max é impressionante, Tony Max Ele tá doblando, velho, não é possível Caralho, é idêntico, velho É igual, cara Esse cara é igual a Zezé de Camargo Não tem como, velho É muito parecido Muito mesmo Eu não posso botar muito tempo Senão dá direitos autorais Vamos ver o agudo aqui Lembrando que é mais o Zezé atual, né Assim, de 2007 pra cá, né Direto a voz mais grave do Zezé Legal que ele faz Muito bom Deixa eu ver aqui mais um imitador agora do Zezé de Camargo É o Adriano Camargo Não, acho que ele não imita Acho que é a voz que é parecida, né É o Zezé É o Zezé É o Zezé mais 2020 Vamos ver os agudos Se parecem os agudos É, ele é mais parecido com o Zezé no grave, né No agudo Já não acho tão parecido Tá muito Muito grossão, sei lá Né Mais um imitador aqui do Zezé de Camargo Esse que é imitador mesmo Vamos ver se ele imita parecido, Zezé Fabiano Delfino é o nome do cara, hein Parece um pouquinho assim É, o Zezé não achei tão parecido assim não Mas parece um pouquinho Vamos ver aqui outro cara imitando o Zezé de Camargo Marlon Juliano Vamos ver se parece Porra É, no começo pareceu muito Depois não Parece cantor de forró Parece um Não sei dizer quem Mas parece mais um cantor de forró No começo No começo eu tomei um sujo Mas depois já Já não ficou tanto, né Até agora o que mais eu achei parecido mesmo Foi aquele Tony Max Aquele cara foi Ficou idêntico, cara Deixa eu ver aqui Tem um cara lá no Faustão Que fez imitar o Zezé de Camargo Vamos ver aqui Pô, dá, dá Dá muito pra fazer um cover Do Zezé de Camargo e do Luciano Eles dois aí, viu Pelo menos pelo que eu vi aqui, viu Parecido, pô Não, assim A voz A voz A voz Você Se você escutar Você diz Não, não é o Zezé É alguém cantando uma música do Zezé Mas não é o Zezé Mas assim Fisicamente Lembra, sei lá, um pouco Ele tá meio parecido com o cara E tá agora o Luciano Eu achei bem parecido A voz do Zezé de Camargo Gospel É outro cantor gospel aqui? Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui A voz do Zezé de Camargo Gospel, hein O título do vídeo é A voz do Zezé de Camargo Gospel Vamos ver aqui Caraca Caraca, velho Caraca Caraca Moço, velho O que Deus vai fazer Na tua vida Macho do céu Caraca É muito parecido, velho O agudo Nossa Tem direito autoral Essa música, velho Deixa eu ver se ela Vai ter direito autoral Não posso nem botar muito tempo Mas depois Vocês Bota o título do vídeo A voz A voz do Zezé de Camargo Gospel Caraca É muito parecido, mano Na hora que ele entrou No agudo Vai Ficou parecendo aquela música Se desfaz Cara, é muito parecido, velho Muito parecido, viu Deixa eu ver se é o mesmo Deixa eu ver se é o mesmo cantor aqui Ricardo Machado É o nome dele, é? Ricardo Machado? Acho que é Até a banda parece, né As back vocal No meio da conversa É essa que ele vai cantar? Mas parece uma música Zezé de Camargo Que música é? Dó menor Depois vai pro som É o mesmo cantor O que eu destonei Parece aquela música, né Fera no céu Me dá vontade De te domar Igualzinha Não posso deixar muito tempo Porque tem direito a autorar Essa música aqui Cara Que O nome desse cara é Ricardo Machado, né A voz dele é Igualzinha do Zezé, cara Não é igualzinha Lógico que nenhuma vai ser Idêntica Idêntica, não Mas Véi do céu Esse aqui Depois do Esse aqui ficou até mais parecido Que o Tony Max Porque o Tony Max Ele tava imitando mesmo o Zezé E esse aqui Ele tá cantando outra música Se eu ouvisse assim Assim Despreocupado em algum lugar Eu disse Pô, cara Legal essa música O Zezé gravou aí É uma música Religiosa Gospel O mó legal, né É isso Então Até agora Os que eu achei mais parecidos Foi o Tony Max E o Ricardo Machado E você aí Conhece alguém que imita o Zezé de Camargo Você gostou desse quadro As vozes parecidas Vozes idênticas Você gostou desse quadro Você acha que dá pra fazer com mais cantores Comete aí embaixo Daz, faz aí as vozes mais parecidas com tal cantor e tal Que a gente começa a trazer esse quadro aqui diferente aqui pro canal Porque aqui todo dia tem vídeo novo Você sabe, né? Você se inscreveu aqui Então você sabe que todo dia tem vídeo novo, né? E nunca deixe de acompanhar nossas novidades Seguindo meu Instagram Arroba Darlison Rodrigues Oficial E se inscrevendo aqui no canal Darlison Rodrigues Traço Música Beleza? Um abraço pra você Todo dia tem vídeo novo aqui Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe sua sugestão de vídeo Participe dessa comunidade Que cada dia cresce mais aqui no YouTube Cheiro! Fui!